Daê, brogatinho na área e comente abaixo se você é daqueles que pagam por um modelo exclusivo ou se tiver quatro rodas e um volante já tá valendo. Sabe por quê? Porque eu tô jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre a nova customização de naves dentro do game. Então, eu sempre digo que eu vou seguir o orçamento, mas na hora que a paixão bate o bolso sangra. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Bom, galera, para quem não sabe, né? Agora na versão 3.5.1 do game, a SIG lançou aí a primeira fase de customização das naves, né? Então, essa aí vai ser a nossa primeira interação com essa mecânica de customização, onde a gente vai poder escolher alguns componentes, alguns itens estéticos da nave. Eles vão ser itens já pré-definidos, como tipo de pintura, tipo de material da nave, alguns componentes internos, alguns enfeites também. E também a gente vai poder escolher o pacote de armas, né? Para as naves, né? O pacote inicial, tu vai poder ter o pacote padrão ou escolher por algo mais avançado. E isso provavelmente já vai gerar aí uma certa polêmica, né? Afinal de contas, o pessoal fala muito aí sobre pay to win e essa questão de tu poder pagar com dinheiro real aí esses tipos de elementos que dão uma certa vantagem, né? Dentro do universo do game. Mesmo sabendo que a gente vai poder comprar esses itens aí com créditos em game, né? O que é um fato, né? A gente vai poder tanto comprar com créditos em game quanto com dinheiro real. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui. Por enquanto, a SIG liberou aí só a série 300 pra gente dar uma conferida. Então, quando forem comprar a nave no site lá do oficial do projeto, né? Agora vai ter um botãozinho de customizar a nave aqui embaixo, o que é muito legal. Vocês vão poder escolher pintura, vocês vão poder escolher tipo de assento e um monte de itens. Aqui, na grande maioria, são todos estéticos. Alguns são gratuitos e outros são pagos, né? Coisas tipo um dólar, dois, que é justamente aquele caminho que a SIG diz que ia seguir, né? Futuramente, que é começar a retirar as naves do site e começar aí a lucrar o game aí com a venda desses itens estéticos, né? Claro, eu acho que a retirada das naves do site ainda vai demorar um bocado, mas pelo menos esse aí já é o primeiro passo em direção ao que a SIG já vinha falando há um bom tempo, né? Então, pra nós testar aqui, vou pegar aí a 350R, que é a minha paixão. Vamos ver aí como é que fica, olha só. Essa aqui é a telinha, né? Pra gente poder escolher os itens da nave. Esse layout aqui, eu não sei se ele não vai ser específico pra cada uma das naves ou se isso aqui é específico pra série 300. Senão, nós vamos ter que esperar pra ver. Então, a gente pode ter aí um panorama geral, né? Da nave, né? Ah, interior dela. Aí é o cockpit, ó. O... O manche dela, dá pra escolher também. Assento. Itens internos. Vamos ver como é que tá a 300i. Se não me engano, acho que a 300i, ela tem mais itens pra comprar, eu acho. Orange, 300i. Se não me engano, aqui nos itens internos, ela tem até umas cafeteirinhas, umas coisinhas pra gente poder comprar. Não sei se é aqui. É, nessa aqui mesmo. Então, galera, a grande moral vai ser o seguinte. Vocês vão poder escolher vários itens, né? Como pintura, assentos e até itens como, por exemplo, cafeteira e essas coisas todas pra poder adicionar aí aos elementos da nave, né? Ah, o Avatar ali comentando, ó. Eles, depois que vocês montam a nave, essas alterações vão continuar mesmo que sua nave exploda. Então, o que tá sendo comprado com dinheiro tá sendo mantido, né? Eu separei lá uma certa quantia em dinheiro lá pra gente conseguir fazer essa compra aqui, pra gente poder testar essa mecânica. Então, vamos dar um confere isso aqui. A gente pode escolher aí que é a cor da nave, ó. Olha só que massa, ó. A SIG tinha falado que, bem no futuro, esses desenhos aqui que vocês estão vendo, onde tem esse dourado, onde tem o cinza, eles seriam áreas específicas onde o próprio jogador ia poder escolher o RGB da cor, né? Pra poder criar aí um padrão bem diferente das outras naves. Mas eu acho que isso aí, se acontecer e quando acontecer, vai demorar bastante. Por enquanto, acho que pra eles, a mecânica mais fácil é implementar justamente essa daqui, que é poder escolher, já por configurações pré-definidas, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui o dourado. A gente pode escolher esse daqui também, ó. Branco. Olha, uns vermelhão metalizado, bem... Uma pintura premium. Ah, esse laranjão, eita, muito doido. Esse azulzinho aqui tá show. Eu acho a série 350R ficou com a pintura mais legal. Tem aqui também, ó. É o interior da nave. Ó. Ah, dá pra escolher aqui, tipo, como se fosse um material carbono, ó. Que massa. Ah, azulão, azulão, não curtiu. É, essa aqui ficou legal. Mas eu gostei mais dessa aqui. Dá pra escolher madeira também, ó. Depois dá pra escolher o tipo de manche, né? Ó, um esporte. E o padrão. O tipo de assento. Deixa eu ver se ele muda aqui. Acho que é aqui, ó. Mais esporte aqui também, ó. E tudo que vai sendo escolhido, ó. Ele vai mostrando aqui, ó. Tudo que... Na verdade, tudo que for pago com dinheiro, ele mostra aqui. Então, ó. A gente tem aí, ó. O volante esporte. Ah, a nave tem volante. O manche esporte, um dólar. O assento também esporte, dois dólares, ó. Ou pode pegar o que for incluído, né? Que já vem por padrão na nave. O material do assento. Ó, mais um dólar o material do assento, ó. Isso aqui, o que é isso daqui? Ah, acho que isso daqui é essa parte aqui do assento. Aham. E a parte de trás do assento. Dá pra ver que a SIG, ela colocou vários... Várias opções, né? Tanto as gratuitas quanto as pagas. Então... Isso aqui é legal. Porque... Vai dar possibilidade aí pra quem gosta de customizar a nave, né? Vai dar a opção aí do cara gastar se ele quiser. Porque eu sei que, por exemplo, o pessoal que joga Elite tem bastante itens estéticos que a galera gosta de comprar, né? Gosta de colocar na nave. Então, isso daqui seria uma grande... Uma grande adição pro game. Vamos ver aqui. Eu queria... Acho que nesse cara... Vamos fazer um combinado, ó. Botar esse item aqui. Um dólar. Deixar o assento aqui dali. E aqui a gente coloca também... Nossa, aqui é a parte de trás da cadeirinha. Aqui, ó. Vamos deixar... Também... Dourado. Que nem o Avatar tá comentando ali. É mais uma forma deles conseguirem arrecadar fundos pro game, né? Então... Na verdade, isso aqui é um processo natural que a SIG tá seguindo. Que vai ser começar a criar itens estéticos pra que os jogadores possam gastar, né? Aqueles que querem gastar também, né? Não é obrigado. Nós temos aí os itens da cama. E... Ó, tudo. Isso aqui é uma coisa que eu já venho comentando há um certo tempo. Que esses itens estéticos. Esses que cobram um dólar, dois. Ele é tão barato que as pessoas nem sentem gastar. Então... Isso aqui é uma jogada muito inteligente deles. Na verdade, nada mais é do que um caminho natural, né? A cama aqui, um dólar. E agora que chega a parte polêmica que são a questão do pack de armas. O pack de armas padrão do game, ele vem do game, não da nave no caso, né? Toda nave vai ter um pack padrão que já vem com ela. Ela vai ser, obviamente, né? Fazer parte do pacote inicial, né? Por exemplo, se a nave custou 50 dólares, obviamente que ela já vai vir com o pack padrão dela. Mas vocês podem, por exemplo, mudar e pegar, por exemplo, um pack diferente. E é aqui que geralmente o custo dá uma boa elevada. Olha só, a coisa começa a ficar bem mais estranha. Dois dólares o segundo pack. Depois passa para onze dólares o terceiro. E o quarto para vinte e quatro dólares. E é aqui que a galera vai começar a chear um pouco o pico, né? Porque é a final de contas. Esse é um dos itens que o pessoal mais fala sobre o game ser ou não pay to win. Bom, esse é um conceito que vai gerar ainda muita discussão. Mas, a princípio, todos esses itens aqui vão poder ser comprados em game, né? É só mais uma opção para você poder acelerar ou não a chegada desses itens aqui. Até porque a SIG falou que é uma ideia para ajudar aquele pessoal que não tem tempo de jogar, né? De fazer farm e tudo mais. Para eles não demorarem tanto tempo assim para conseguir os itens. Mas, com certeza, aí vai ter muita gente que não vai concordar com isso. Então, esse é um item que vai demorar bastante tempo. Vai ter bastante debate. E a 300 ainda tem os itens decorativos, né? Esse aqui é... acho que é café... Não, esse aqui acho que é da água, acho. Aqui, ó, um negócio para cozinhar. Sei lá... Ah, o sistema de som. Que massa, ó. Ah, um tabletzinho. O que isso é aqui? Ah, relógio. E aí, aqui, para esse caso, a nave de 50 e poucos dólares passaria a custar 97. Sendo que 90% desses itens são todos estéticos. Todos eles custando entre 1 a 2 ou 3 dólares, né? Só, realmente, o pack de armas aí, que é um pouco mais caro. Que... Nenhum desses itens também são obrigatórios, né? Ou você pode escolher ou não querer comprar eles. Achei bem intuitivo, né? O sistema de compra deles. Aí, no final do... Que você escolhe os itens. Eles têm toda a listagem aqui do que foi gasto, né? Então, a nave original custava aí 55 dólares. Depois, a gente gastou aí 2 dólares a mais na pintura. Mais 1 dólar no cockpit. Mais 1 dólar no manche. E assim foi indo. E fechamos aí a nave aí a 97 dólares, né? Com certeza, esse sistema aí, se ele vingar, Isso aí vai dar uma boa lucratividade aí pro projeto, né? Porque a galera gosta de gastar com itens estéticos e não gosta muito de gastar aí com coisas mais caras. Bom, a princípio que quando se fala de Star Cities, né? A galera adora gastar uma grana alta com o projeto. Então... E aí, quando for comprar a nave, Antes de eu fazer o checkout, ele vai mostrar de novo ali todos os itens que tem, né? Pra comprar. Show! Compra realizada com sucesso. Agora ela vai estar lá disponível no game pra gente poder jogar. Bom, galera, era isso. E então, o que acharam do vídeo? Se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo apresentado, Comente abaixo que aquilo que eu não souber, eu com certeza vou dar uma pesquisada. Tranquilo? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha. Pra aqueles que querem dar um apoio extra ao canal, conheça o meu projeto no Patreon. Acompanhe minha página no Facebook pra maiores informações e... Pra mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscreva no canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais!